Gente, olha essa muqueca vegetariana de feijão branco, coco fresco, olha isso gente, o puro creme do sabor brasileiro, esse aqui. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer uma muqueca, mas ao invés de fazer a tradicional muqueca com peixe, eu vim fazer com feijão, isso mesmo, muqueca de feijão com feijão branco. É uma receita que meu irmão sempre faz, e ele sempre fala, faz a muqueca de feijão, e eu nunca fiz a muqueca de feijão no meu irmão. Ele pegou com a Ana Maria Braga, tá gente? Um clássico, clássico do clássico do clássico, né? Porque muqueca é clássico, é pegar receita com a família é clássico, pegar receita com a Ana Maria Braga também é um clássico, então... A muqueca tradicional, ela é feita com peixe, e se você quiser ver uma receitinha babada de uma muqueca tradicional, menina, meu pai tem um canal aqui no YouTube, chama Prato Feito, vou deixar aqui nos cards pra você lá dar uma olhadinha. Ele tem uma receita de uma muqueca dele, a muqueca do meu pai, assim ó, é um creme, sabe? Então muqueca pra mim é uma coisa que tá num lugar muito de comida afetiva, porque meu pai sempre fez muqueca, sempre era aquela comida bem especial, então eu vim fazer aqui também, uma muquequinha, tchau querida! Então sem mais delongas, vou apresentar os ingredientes, então pra fazer essa maravilhosa muqueca, você vai precisar de... Feijão branco, eu tô usando aqui, gente, olha como é lindo! Ele é um grãozão, olha! É um grãozão grande, eu já deixei o meu de molho, coloquei ontem à noite de molho, já tentei pão de molho, troca a água do molho pra sair a água de peido, pessoal. O feijão dá peido se você não põe de molho, se você põe de molho, você tira o fitato, que é o que eu chamo de água de peido, e aí você peida um pouco menos, ainda vai peidar um pouco, vai peidar um pouco menos. Então feijão branco, eu tô usando aqui mais ou menos 250 gramas de feijão cru, tomates, cebola, pimentão, alho, louro, azeite de dendê e leite de coco. Esse leite de coco que eu tô usando é caseiro, eu acabei de fazer, acabei de pegar o coco seco. Eu vou falar aqui como é que faz, mas eu também tenho dois vídeos já que eu ensino a fazer, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards, que eu faço um beijinho de coco e aí eu faço leite de coco do zero, inclusive descasco o coco, dá uma trabalheira, se você conseguir comprar já descascado, facilita a vida. E tem também um vídeo lá no meu canal do IGTV, inclusive me segue lá no Instagram, menina, porque assim, eu fazia muito conteúdo aqui sobre autocuidado, sobre outras coisas que não só culinária, mas aqui no YouTube eu resolvi focar em culinária justamente por causa do algoritmo, senão o algoritmo ficava perdido, não conseguia entender o que meu canal fazia, aí não conseguia recomendar e aí tava tudo meio estagnado, mas eu continuei trazendo outros assuntos que fala de corpo, fala de aceitação corporal, que fala de sexualidade, que fala de corpão querido, de autocuidado pra além só da culinária, lá no meu Instagram. Então me segue, menina, que é conteúdo gostosinho e lá eu tenho uma receita de leite de coco, rapidinha, assim, bonitinha, gostosinha, pra você ver como é que faz o leite de coco caseiro. É bem facinho, mas basicamente você vai pegar o coco seco, pra cada parte de coco você vai colocar duas partes de água quente, não muito quente, aí depois você vai bater bastante no liquidificador, dar uma espremida num pano, até tirar tudo. Vai sobrar um residozinho, que eu já fiz ali um arroz com resíduo, no vídeo passado eu mostro como é que eu faço esse arroz com o resíduo do coco, do leite de coco, e você vai sobrar com esse maravilhoso leitão de coco, menina, que é muito mais gostoso, mais saboroso, mais saudável, mais barato, mais maravilhoso, do que aquele comprado da garrafinha que a gente compra no mercado. Então se você tiver a oportunidade de fazer em casa, faça, porque assim, ó, sabor, assim, ó, nossa. Então eu vou começar cozinhando o feijão, eu ainda não cozinhei, tá cru, então como eu falei, eu deixei de molho da noite pro dia, pra tirar água de peido, vou escorrer essa última água, porque gente, eu não sei vocês, mas eu peido muito com feijão. Eu não digiro muito bem leguminosa, isso é um problema, porque se eu quero parar de comer carne, a coisa que mais tem proteína depois de carne, que é do reino vegetal, é a leguminosa. Então eu vou colocar aqui água, até mais ou menos uns dois dedinhos pra cima, e aí eu vou colocar folhas de louro, aqui ó, um monte, porque esse louro aqui já tá meio velho também, ó, tá tudo quebrado. Então eu coloquei aqui o equivalente a umas três folhas de louro, tá? E aí eu vou tampar, vou colocar no fogo, e depois que pegar pressão, eu vou deixar 20 minutinhos. Truque, pra você ter uma noção de quanto tempo você deixa, se você já tem um pouquinho mais de prática com feijão, é você pegar um e morder cru ainda, só pra você ver o quanto que ele tá de molinha. Esse aqui tá muito molinho, tá muito macio, muito mesmo. Então eu acho que eu vou deixar 15 minutinhos, pra depois, se ele continuar ainda meio durinho, eu vou cozinhar ele também ali no caldo, no creme da muqueca. Então eu vou deixar 15 minutinhos, pra não correr o risco do feijão ficar passado o ponto. Então enquanto o feijão cozinha, eu vou picar o resto dos ingredientes. Então eu vou começar pela cebola, e pra fazer a muqueca, eu gosto de picar meia lua, e não muito fina, sabe? Umas fatias assim, mais grossinhas, pra cebola não perder textura. O prato, bem simplão, bem rusticão aqui. Ai caralho, nossa, que eu não afiei essa faca mesmo, que o meu olho tá ardendo. Pelo amor de Deus, vou dar uma afiada nessa faca pra continuar aqui, que é isso? O truque pra você não chorar picando cebola, é você tá com a faca muito afiada. E aí assim, eu uso um afiador mesmo pra afiar, e eu passo 10 vezes. Inclusive indico afiador, viu gente? Isso aqui é a mão na roda, e é uma rodinha mesmo, inclusive. É a faca na roda no caso, né? KKK. Esse pimentão eu já usei a bundinha dele, pra fazer outra receita. Inclusive foi uma receita de picles, que eu fiz lá no IGTV, vai lá ver, picles caseiro, rapidão, maravilhoso. Mas eu acho que tá, pra quantidade que eu vou fazer de muqueca, esse tanto de pimentão tá mais do que bom. E aí eu vou tirar essa parte branquinha, porque dizem que é aqui que dá o arroto do pimentão. E assim, eu tô usando o pimentão vermelho, porque tava barato na feira, mas dá pra usar o verde também. Inclusive meu pai faz sempre com verde, e eu gosto bastante. Acho que fica até bem tradicional pra muqueca, que eu sempre comi na minha vida, né? E aí eu vou picar ele em tiras, não muito finas. Vou pegar essa parte aqui, que eu não vou desperdiçar, né? Aí o tomate eu vou picar em rodelas clássicas. Aquela rodela de salada, aquela saladinha cortesia. Hoje em dia não tá tendo mais isso, né? Salada cortesia é uma coisa que eu nunca mais vi na minha vida. Tá certo que o tomate tá caríssimo. Dá um joinha nesse vídeo pra mim, faz esse favorzão, porque me ajuda com os algoritmos. Dá um joinha, eu vou esperar. Muito obrigada, viu? Ai, pessoal, como é que anda pra vocês a experiência de ser brasileira, hein? Me fala aí, deixa aqui nos comentários como é que tá. Porque assim, ser brasileira é aquela coisa de amor e ódio. Eu amo ser brasileira, assim. Eu acho que é um país realmente abençoado, principalmente pela natureza. Mas ao mesmo tempo, o paizinho que cai em mão errada, né? Não, nossa senhora, como que cai em mão errada aqui? Nós, gente, que isso? E aí é aquela coisa, né? Ser brasileiro pode ser maravilhoso pra uns e pode ser o pesadento pra outros, né? Porque desigualdade social é que tá tendo, né? Pra caralho. E agora a gente anda vendo essa situação toda da vacinação, o quanto tá sendo um absurdo de desorganizado, de despreparado. É bom pra gente aprender a votar na próxima vez, né? Nas próximas eleições. Não vamos cair nos mesmos erros, hein, pessoal? Insistir no erro é burrice, hein, pessoal? Não vamos insistir no erro. Bem, errar a primeira vez, tá? Vão lá, muito revoltada, é raro. Errar é humano, faz parte. Agora insistir no erro, insistir no erro é complicado. E é triste, né? Ver um país tão maravilhoso, tão incrível culturalmente, com uma natureza tão abundante, tão rico. Pra mim, na minha singela opinião, o Brasil é o país mais rico do mundo. Porque a gente tem a maior natureza do mundo. E pra mim a natureza é a real riqueza, né? Riqueza não é só o capital. Inclusive, o capital, ele tenta chegar aos pés da riqueza real, mas não consegue, né? Enfim, né? Minhas brisas. Deixa aí nos comentários como é que tá pra você ser brasileiro. Agora eu vou picar aqui o alhozinho, tá? Vou picar o alho picadinho mesmo na faca. E aí, enquanto eu pico o alho, eu vou falar pra você dessa minha maravilhosa camisetinha. Tá vendo aqui, ó? Tudo bem ser do jeitinho que você é. Que é a minha linha de camisetas em parceria com a Nerd Universe. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar. Tem três estampas maravilhosas. Tô pensando em mais estampas aí, mais pra frente. Inclusive, se tiver sugestão de estampas, deixa aqui no comentário também que eu quero saber. E comprando essa camiseta, 50% dos lucros vai pra ajudar a financiar aqui o meu canal. E além disso, eu estou bem toda vendendo minha revistinha, que custa R$5,00 lá na Hotmart. Aí, se você ainda não adquiriu a primeira, compra lá, porque também me ajuda a financiar aqui o canal, tá bom? E a pandemia, né, gente? A pandemia voltou com tudo. Estamos, assim, em mil graus. Pior momento da pandemia, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo. Então vamos se cuidar, evitar sair de casa pra rolê, pra aglomeração, né? Pra festinha. Não vamos ficar fazendo esse tipo de coisa. E usem máscara, pelo amor de Deus, gente. BFF2, que é uma máscara que protege, de fato, que ela realmente veda o rosto. Então busquem máscaras que, de fato, te protejam e protejam os outros. A gente não usa máscara só pra se proteger. A gente também usa máscara para proteger os outros. A gente tem que ter isso em mente, sempre. Mais tarde. Coloquei despertador, 15 minutos e cochilei. E agora eu tô, assim, meio perdida. Vou desligar aqui o feijão. Onde é que eu tô? Vou esperar sair a pressão e eu conseguir me recompor também. Olha, gente, 15 minutos foi até muito. Mano, esse feijão, ele é muito molinho. Bom, então agora eu vou... Aqui é o meu fogo. E eu tô usando essa panela aqui, que é uma panela clássica de muqueca. Eu nunca usei essa panela, eu ganhei dos meus pais. Vamos ver se vai dar certo. Ela demora um pouquinho pra esquentar, mas quando esquenta, ela retém muito calor. Ai, gente, fiquei até chateada que meu feijão branco, ele quase que desmanchou mesmo, assim, ó. Quase que não deu certo, real. Aí nem me deixando nos comentários falando, é, cochilou, passou de 15 minutos porque eu pus despertador, tá, pessoal? Eu não deitei pra dar uma cochiladinha, assim, despreparada dessa vez, pelo menos não. Fiquei meu despertador. Ó, a panela já deu uma esquentada. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, equivalente a duas colheres de sopa de azeite de dendê. E mais um pouquinho de azeite de oliva, só pra dar uma complementada. Primeira coisa, eu vou dar uma fritada no alho, pra ele ficar com aquele gostinho de comida nordestina, que dizem que se fritar o alho antes, é que dá o gostinho da comida nordestina. Então eu vou dar uma fritadinha. O azeite de dendê na moqueca, pra mim, ele é super indispensável, porque pra mim é o que dá o gostinho da moqueca do meu pai. Então põe em dendê, sim, tá, gente? Pra ficar bem gostosinho. Aí, ó, quando esse alho estiver soltando o cheirinho, querendo dourar, já põe a cebola. Vou dar aquela despetalada nas cebolas. Dá aquela envolvida. Nossa, eu tô sentindo o sabor só de cozinhar essa panela aqui, que delícia. Aí eu vou deixar aqui uns dois minutinhos, só pra cebola dar uma desmanchadinha de leve. A panela aqui ainda não esquentou completamente, ela ainda não tá, tipo, quente pra caramba, não. Demora pra esquentar mesmo, bichinha. Menina, e você já é inscrito nesse canal? Porque se não for, se inscreve, é de graça. Já ativa os sininhos pra não perder a notificação, porque agora a gente tá aqui voltada com foco em culinária honestona, acessível, deliciosa, uma coisa maravilhosa. Então se inscreve. Enquanto a cebola ali tá dando uma desmanchadinha, eu vou pegar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é coco fresco. Eu falei no vídeo passado, eu peguei de graça na feira. Eu só tirei aquela carninha. Ela ainda tá bom, dura umas duas semanas. Então como o feijão perdeu muita textura dele, que passou, eu vou deixar isso aqui dando uma marinadinha no sal e no limão, pra fazer as vezes do peixe, menina. Olha, se isso aqui não tem uma texturinha de peixe. Ah, vai ficar um... vai ficar bom demais isso aqui. Então aqui, ó, simplão. Colocar limão, meio limão. Uma pitada aqui de sal. Seria bom colocar um alhozinho aqui, mas não coloquei, né? Uma chacoalhada e deixar isso aqui dar uma marinadinha, porque daí eu vou colocar isso aqui na moqueca também. É bom também que eu acho que o limão vai agregar no sabor, porque o azeite dendê, o leite de coco, ele é mais gordurosão e aí vai dar aquela... Aquele ácido do limão. Acho que vai ficar, ó... Ó! Gente, eu tô me sentindo aqui genial fazendo isso. Aí, ó, se passar uns três minutinhos dessa cebola aqui, vou jogar o pimentão e deixar aqui mais uns dois minutinhos, dois, três minutinhos pra esse pimentão ir dando uma desmanchada também. A moqueca tradicional com peixe, pelo menos aqui o meu pai faz, né? Ele faz a base, dá uma refogada nos legumes na base, depois ele põe as postas de peixe, cobre com mais legume, põe o leite de coco e tampa e deixa tudo cozinhar. Como eu já vou fazer com o feijão cozido, inclusive o meu passou do ponto, eu vou fazer essa base do molho antes e depois, no final, eu vou jogar o feijão, tá? Porque senão eu acho que vai passar muito e vai virar um purê. E também, como eu tô fazendo nessa panela de barro, ela retém muito calor, tem que ficar esperta porque ela vai continuar cozinhando depois de um tempão ainda. Então, assim, se eu estiver fazendo na de barro também, tem que ficar atenta pra isso. Na panela normal, que também dá certo, também fica gostoso também, mas ela não retém tanto calor, então, assim, tem que ficar esperta no tempo aí das coisas que você tá pôndo as coisas aí, tá? Fica esperta. Aí, menina, vou aproveitar, vou colocar sal. A última receita que eu gravei, eu esqueci de filmar a parte do sal, o povo ficou perguntando, mas não vai sal? Vai sal sim, eu esqueci de filmar. Dá uma mexidinha porque o sal já ajuda a dar uma amolecida nesses legumes aqui. Nossa, o cheirinho está inacreditável. E aí, vou jogar os tomates. Já vou colocar o leite de coco, tô usando aqui um copo grandão do leite de coco caseiro. E eu vou dar uma tampada, oito minutinhos aqui, só pro tomate dar uma desmanchada. Momentos depois. Olha, gente, ainda não passou o tempo não, mas sobrou muito leite de coco que eu fiz bastante, eu vou colocar só mais um pouquinho aqui. Ah, é pra tudo. Pronto. Deu dois copos aqui, ó, vai ficar bem caudaloso, meu. Se você estiver usando o leite de coco comprado da garrafinha industrializado, ele costuma ser muito mais concentrado do que o leite de coco caseiro, tá? Então pode colocar a garrafinha inteira e se quiser um pouquinho mais de água, mas se não quiser também põe só ele pra ele ficar bem cremosão, tá bom? Ó, se passou uns cinco minutinhos, vou... vou ver como é que tá. Ai, olha que lindo! Vou deixar sem tampa agora pra poder dar uma evaporada também, já que eu coloquei muito líquido, né? Olha que lindeza que tá esse aqui. Já vou jogar o coco fresco, ó que lindo, gente. Ele vai fazer às vezes da aposta do peixe, pra dar uma texturinha mastigável, coquílica, maravilhosa, pra esta muqueca vegana. Olha que lindo! Vou provar pra ver como é que tá de sal, como é que tá de tempero. Hum, hum, nossa, o limãozinho deu um azedinho. Hum, menina! Vou deixar aqui mais cinco minutinhos só pra ele dar uma fervidinha, mas eu acho que eu vou engrossar esse caldo com o próprio feijão. Porque como o feijão desmanchou muito, quando eu colocar aqui, eu acho que ele vai engrossar o caldo, que nem como se fosse um feijão mesmo. Ó, já passou mais uns cinco minutinhos, já deu mais uma engrossada nesse caldo. E agora eu vou... vem para cá! Feijão branco, que eu deixei passar do ponto. Olha o jeito que ficou, gente, todo desmanchandinho. Não tem problema. Não sei se eu vou pôr tudo, não. Vou pôr no aqui de zóio. Já vem com louro e tudo. Ai, que lindo! Nossa, chega a boca encher d'água, menina! Olha essa comida, gente! Que coisa mais linda! Meu Deus! Então eu vou dar aquela provadinha pra ver como é que tá de sal, como é que tá de tempero. Vou pegar um feijãozinho. Hum, nossa! Ó, vou pôr mais uma pitadona de sal, que tá sem sal. Vou colocar também pimentinha, daquele molho de pimenta mesmo. Põe a pimenta que você tiver aí, se tiver dedo de moça, fica bom. Tem moqueca, né? Precisa de uma pimentinha. Mas, meu Deus, gente, tô chocada com essa refeição aqui. Eu vou ser um pouco ousada e dar uma pitada de açúcar aqui, gente. Açúcar, isso mesmo. É coisa da minha cabeça, tá? Se você não quiser, não põe não. Daí, ó, vou jogar aquela salsinha, congeladinha mesmo. Cebolinha, essa aqui da hortinha. E já vou desligar o fogo, porque essa panela vai continuar quente por um tempão. E assim, se você tiver coentro, pelo amor de Deus, se faça esse mimo e coloca coentro aqui também. Porque combina muito. Eu só não vou pôr, porque eu tô sem coentro na minha casa. Mas ponha, não deixa de pôr. Agora eu vou montar aquele pratinho. Só vou comer arroz e moqueca hoje, mas se você tiver aí também uma farofinha, menina, pra você complementar, Bota a farofinha. Só não visa a farofinha, porque na hora que era pra eu estar fazendo farofa, eu fui lá, tirei um cochilo. Ai, que doida. Colocar aqui naquele prato fundo, hein, pessoal. Prato fundo, porque isso aqui é comida com caldo. Nossa, chega a boca enche d'água. Gente, olha essa moqueca vegetariana de feijão branco, coco fresco. Olha isso, gente. Puro creme do sabor brasileiro, esse aqui. Gente, olha pra isso, velho. Eu tô muito orgulhosa disso aqui. Que foi a primeira moqueca vegana que eu fiz na minha vida. Tá muito linda. Só coisa fresquinha, maravilhosa aqui. E agora eu vou provar pra falar que tá bom, que deve tá muito bom, meu Deus. Eu amo que a cebola fica grandona. Fica... Ai, eu amo, eu amo. Hum. Hum. Ai, gente. Nossa, olha. Nossa, na medida certa. Isso aqui é muito afetivo pra mim, muito. Gente, assim, a mistura desses sabores. Cebola, pimentão, tomate, leite de coco, azeite de dendê, alho. Leva a gente pra algum lugar muito louco. Hum. Hum. Leite de coco fresquinho. Vou provar um pedaço do coco fresco. Hum. 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 Nossa, ele desmancha na boca. Incrível. Incrível. Amei, 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 amei. Pra mim, faltou só aquele coentrinho. Se tivesse o coentrinho aqui, ia tá assim, a perfeição. E o feijão branco combina muito. Fica tipo um feijão muito saboroso. Fica um feijão com tempero de moqueca e é uma moqueca. Faltou aquela farofinha também, que se tivesse aquela farofinha aqui também, agregava. Mas perfeito, gente, ó. Hum. Pra mim, isso aqui é comidinha com fortinho. Pra fazer carinho na barriga. Tinha, pra dia frio, é perfeito. Nossa. Hum. Hum. Meu Deus. Eu comi quase que o prato inteiro. E assim, se você for fazer com o coco fresco, usa o residuzinho pra fazer o arroz, porque também ele dá uma crocânciazinha, sabe? Ele dá uma textura mastigável muito gostosa aqui. Pra mim, complementa muito nesse prato, assim. Sinceramente, assim, ó. Eu daria nota 10. Eu daria nota 9,8. Eu daria 10 se tivesse coentro. Inclusive, não deixe de fazer só porque você não tem um ingrediente ou outro. Improvisa aí, inventa outra coisa. Mas faz, fica bom. Bom, então é isso, queridas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita faz em casa. Essa aí tá especial. Se você tiver alguma receitinha também sua aí, clássico, da sua família, me deixa nos comentários, menina. Porque vocês andam mandando bastante receitinha e eu já tô até com a listinha pra fazer de receitinha dos seis. Então, deixa aí nos comentários, tá bom? Não esquece de dar lá uma olhadinha na minha revistinha, na minha linha de camisetas. Tão aqui na descrição também. E é isso. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.